Vamos fazer o pão pita, um pão árabe. Vamos lá. E ele é feito na frigideira? Na frigideira, Cláudia. Eu já vou ligar aqui a frigideira, porque ela rapidamente vai chegar na temperatura desejada. Talvez passar da temperatura, como aconteceu com o óleo, né? Não, mas aquilo lá foi um pequeno deslize. Você não pode tomar assim um deslizezinho? Não, não posso. Como sempre. Não, 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 Júlio. É, porque eu tô brincando, é porque o Júlio é um ótimo chefe, sim. E faz coisas muito gostosas. Mas, como você, Fogatti, isso aqui eu vou comer você. Vai, vamos lá então fazer esse pão. Vamos lá, sem delongas. Nossa, essa é a massa dele? É a massa dele, olha só. Mas que bonito. Você vê como ele tá fofinho, inflado. Bom, vamos lá, gente. Pra fazer a nossa massa, você vai precisar colocar uma xícara de água. Isso é pra provar que qualquer pessoa pode fazer pão no dia de hoje, já que é o dia mundial do pão. Qualquer pessoa. Hoje você vai fazer um pão. Você não pode morrer sem nunca ter feito um pão. É verdade, é verdade. Tem coisa na vida que a gente tem que fazer, uma hora ou outra. E cada vez que você faz, você vai fazer melhor ainda. Eu coloquei uma xícara de água, coloquei dois cubos de fermento biológico fresco. É, uma xícara e meia de água. Não, uma de água. Uma de água. Uma de água. Dois cubos de fermento biológico fresco, dá 30 gramas. Uma pitada de açúcar e uma colherzinha de café de sal. Tudo junto aí. Tudo junto, tá aqui os dois. Aí eu vou colocar um pouquinho de azeite, uma colher de sopa. Olha lá, foi uma colher, você acha? Uhum. Foi, né? Você acha que foi fraco? Sei lá, né? Você jogou aí, né? Você nem viu direito, né? Não. Eu fui muito rápido, desculpe. Foi muito rápido. Aí eu vou colocar, gente, ó, farinha de treco. Quanto? Duas xícaras e meia. Uhum. E meia. Aí a gente vai misturar. Assim, ó. Não foi ovo, não foi leite. Fazer pão é muito simples, é muito barato também. Uhum. É bem legal. E aí você faz aqui uma massinha super rápida, ó. Sabe o que eu ia falar aqui, Júlio? O que é, minha querida? Eu ia falar, essa farinha é maravilhosa, deu pra perceber, ela é fininha, ela é ótima. E branquinha, você viu? Nós não vamos falar o nome porque ela não tá anunciando. Eu ia falar, vem anunciar, mas eu vou falar, não vem não. Porque já tem gente na fila, não tá cabendo mais. É. É, não vem agora. Por enquanto. Tipo isso. Por enquanto, por enquanto. Por enquanto, por enquanto. Por enquanto, ó. Tá vendo? Gente, olha só, acabei de colocar, já virou uma bolinha. Olha. Virou a bolinha. Eu não disse, a farinha é boa. É boa, boa, boa. É marca nova, mas é a melhor farinha do Brasil. É, e essa aqui, ela tem tipo só pra pizza, só pra pães. É bem legal mesmo. É bem legal. Bom, vamos lá. Aí você vai colocar farinha e vai dar aquela sovada. Uhum. Ó. E aí, o que que a gente precisa? Eu sempre faço, ó, de fora para dentro e enrolo. Eu tô fazendo aqui, às vezes, de uma batedeira, ó. Tá vendo, ó? Cada vez que eu faço isso, que eu puxo, ela vai esticando aqui. Por isso ela fica lisa. Por conta desse movimento que a gente faz. Tem gente que pega e rasga ele. É uma maneira de se fazer. Eu tô rasgando também, só que, ó, devagarzinho e sempre. Devagarzinho. De fora para dentro e estica. De fora para dentro e estica, ó. De fora para dentro e estica. De fora para dentro e estica. É isso mesmo, minha querida Claudete. De fora para dentro e estica. Ó lá, ó lá. Velocidade 3. De fora para dentro e estica. Ó, velocidade 3. Se vai indo, vai indo, ó. Ela começa a ficar granulada, começa a ficar um bloquinho só, mas não tá. Velocidade 3 é demais. Vai, velocidade 4. Vai, vai, velocidade 5. Velocidade 6. Vou rasgar a patedeira. Pá, 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 pá. Cala. Eu não sei. Foi meio motivacional. Sabe quando a gente pega aqueles coach que vai, vai, vai. Eu fui. A boca. Ai, meu Deus do céu, viu? Esse é o Júlio Cruz. Vai. De fora para dentro e estica. De fora para dentro e estica. É difícil falar isso. De fora para dentro e estica. Aí, Júlio. Olha, eu tô aqui mexendo a massa bem gostosamente. Já tá lisinha, lisinha. Claudete, aí a gente, depois disso, coloque uma vasilha. Coloque uma vasilha e deixa ela fermentar. Para ficar mais macia ainda. Como essa sua aí. Você sabe um negócio interessante? Eu tô começando a usar saquinho plástico. Você sabia que, por conta do... Enfim, dessa crise mundial, pandemia e tudo mais, o filme plástico, aquela resina, tá acabando no mercado? Não tá tendo matéria-prima. Nossa, então vai ficar mais caro ainda. Sim, sabe essas bandejinhas que você compra na feira, tudo embalado? Vai ficar mais caro. Essa semana eu já soube por um amigo que vende esse produto que não tá tendo matéria-prima pra produzir. Então, se você puder, gente, ó, começa a usar saquinho, viu? Saquinho, Zé, que você pode comprar em rolo, né? Isso, em rolo. Ó, essa aqui é aquela massa. Eu vou pegar um bocadinho assim, ó. Olha, um bocadinho assim, ó. E vou fazer uma bolinha. Tá vendo? Aí, gente, quando eu pego aqui que eu rasguei, eu tento acertar ela bem bonitinha desse lado aqui, ó. Vocês estão vendo? Uhum. Tá bonitinho. Tá, aí você vira aqui, ó, de ponta cabeça, achata, que nós vamos fazer um disquinho. Eu tenho até um ali já adiantado, ó. Aí você vai fazer assim, ó, um disquinho. Uhum. Ó, se grudar, mais farinha, viu? Uhum. E vai abrindo bolinha em bolinha. Isso, ó, dá metade para trás, dá metade para trás. Ah, mas eu pensei que fosse dar só um, então... Não, dá um monte. Eu tenho vários. Dá um monte, Cláudio. Nossa, mas só vai farinha em água. É, você viu que receita barata? Barata demais. Só farinha e água, né? Só farinha e água, Cláudio. É, porque foi isso, farinha, água, um pinguinho de azeite e açúcar e sal. Se você tiver criatividade, fazendo pão, você consegue uma renda muito boa, porque aqui você está colocando praticamente o seu talento. O que é o custo do produto? O seu talento. É. E agora, por exemplo, você está aprendendo com a gente agora uma super receita. Olha como está fininho, ó. Está mesmo. Gente, ó, mega fininho, ó. Quero mostrar para vocês, ó. Parece um lençolzinho, está vendo, ó? Ó, se eu botar aqui na mão, você vai falar, nossa, Júlia, é um pano. Não, é massa de pão. Está vendo? Tranquilo. Olha que bacana. E aí, daí, Cláudio, ele vai direto para a frigideira. Ah, você já tem um lá? Eu tenho, ó. Está vendo esse aqui, ó, que eu tenho, ó? Nossa, que bacana. Você viu o que? Ela faz umas bolinhas. Faz. Estufa, hein? É, eu já vou botar outra aqui para a gente ver, ó. Quer ver? E aí, ó... Quer um prato? Eu tenho que virar ele aqui, eu tenho que virar. Ai, vai queimar a mão de novo, Lu. É, ó, aí você dá uma virada aqui, ó. Dá uma virada. Quando tem prato aqui? Vou pegar esse daqui. Pode ser? Pode ser. Para você pôr esse, né? Sim, 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 sim. É porque esse agora, esse já sai agora em 30 segundos, ó. Aí você tem. Muito simples, gente, ó. E ele, ó, ele fica crocante, ele fica gostoso demais. Está pronto, hein? Ó. E você vê, ó, não gruda. Vamos botar aqui. Pratinho do lado. Pronto. É isso, ó. E o que você colocou? Coloca lá que eu quero ver. Vou colocar agora. Então é o seguinte, gente, ó. Uma frigideira antiaderente de preferência. Bem quente. Você vai pegar a massa crua e vai colocar aqui, ó. Aí eu vou colocar páprica, picante, do jeito que você quiser, ó. Uma páprica, certo? Eu vou cortar isso daí que eu não tenho em casa. Não tenho? Páprica? Eu não tenho. Porque ela perdeu, Caladete. Você mora no mercado do lado da tua casa. Um pouquinho de páprica. Eu não tenho, eu não vou comprar. Passa azeite, por favor. Só quero colocar o que eu tenho em casa. Tá bom, tá bom. Posso fazer, por favor? Azeite. Obrigado, querido. Azeite tem? Tem. E azeite tá caro agora, hein? Azeite sempre tem. Ó, 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 ó. Azeite sempre tem. A páprica não. Bota um fiozinho de azeite só pra fazer o guere-guere. Vai, vai. E o que eu ponho no lugar da páprica? A páprica? A safrão. Você põe assim um outro condimento que você... Que dê cor e dê sabor. Pimenta do reino? Pode ser. Ó, um pouquinho de sal pra dar um croque-croque. Pimenta do reino sempre tem. Tem? De boi assim, na hora? É. É, então. Pimenta... Ó, tá vendo a bolha? Ó lá, gente. Gente, que legal. O calor faz isso. Uau. O calor faz isso. Olha, olha, eu tô crescendo. Então, ó lá. Nossa. Não é bacana, não é legal? Olha, olha, que legal, menino. Adorei isso daqui. Então, pode... Olha a bolinha, olha a bolinha. Vai emendar uma na outra. E sabe o que dá pra fazer aqui? Esse pompita... Ó, tá vendo ele aqui? Hã? Ele fica flexível. Não, eu não tô vendo nada. Pera aí que eu tô vendo as bolhas. Você tá envolvida no outro. Isso eu... Estourar? Não pode. Não, não. Pode. Você tá querendo fazer uma arte? Vou te dar fácil. Não, não, não. Deixa, não vou estourando. Tá bonitinho. Vai, vamos passar pra esse daqui. Não, não vou estourando. Tá bonito. Aí, gente, o pão, ele fica super, super flexível e maleável. Você pode fazer o seguinte, ó. Pegar aqui, ó. Um queijinho. Ou o que você quiser. E voltar? É. Pra frio de terça? É. Ó aqui, ó, 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 ó. Ó, ó, ó. Olha essa crocância. Nossa, vai parecer peito sem enrolado agora. Então, não é? E olha isso aqui. Você consegue, desse jeito aqui, ó. Voltar pra frigideira, abafar e esperar derreter. Porque você começou na frigideira, você termina. Olha o tamanho das bolhas. Nossa, olha. Não é legal? Será que tá queimando embaixo? Vamos ver. Será? Ó, que boca, hein? Vamos virar? Não, vira. Não vai virar que nem panqueca, né? É, sei lá. Será que vai? Ah, não, não, não. Deu. Que susto. Ele me mata do coração. Muita emoção esse programa, minha gente. Foi aquele lá que eu quero ver derretido, tá bom? E aí, Julião? Olha, enquanto você tava lá, eu coloquei o queijo, dobrei e eu tô dando uma aquecida nele aqui, ó, pra ajudar a derreter o queijo. E aí, a gente já pode servir porque tá tudo pronto. Tá? Mas já tá derretido o queijo? Não, acho que não tá sempre derretido. Ai, meu Deus, gente. Minha vida é esperar. É, mas olha, se você fizer uma análise, sempre tá esperando pra coisas muito interessantes. Isso é, né? É melhor do que esperar no trânsito, melhor do que esperar no banco pra pagar aquele boleto que a gente já vai pagar meio ardido. Ai, credo, para de falar coisa ruim. Tudo quentinho, gostoso, não? Olha, eu penso, eu penso. Eu penso, não tenho certeza. Ah, não, tá assim, ó. Eu penso que sim. Olha, Cláudio. Vamos mandar aqui, ó. Vamos mandar aqui, ó. Ó, ó, ó. Ai. Olha, Claudete, minha querida. Nossa, um pão que você mesma vai fazer em casa. Fácil. Gente, um pão que só vai farinha e água. Olha que lindo. Sim, vou cortar. Vou cortar aqui mesmo. Ô, Júlio, passa aí seu Instagram. Ah, gente. Chefe Júlio Cruz Oficial é o meu Instagram. Ó, gostou do Instagram? Instagram. Lá você vai encontrar os bastidores aqui do programa, vou te contar. Todo dia de manhã eu chego, eu começo a cozinhar e já faço aquele esquenta, dizendo o que a gente vai ter no programa. Olha, que bonitinho. Ô, Júlio, passa o meu Instagram. Tá, Claudete Troiano, se você quiser seguir lá, eu recomendo. Siga a Claudete, porque a Claudete tem muita coisa bacana. E o figurino dessa mulher, gente. Claudete Troiano Underline Oficial, hein. É, Júlio. Curtiu? Gostou? Bom. Gente, esse aqui tá bom, meu. Eu falei pra você que era muito fácil e era muito gostoso. Porque hoje é o dia... É o dia do pão, minha gente. Dia mundial do pão. Dia mundial do pão. Gente, tá muito gostoso esse negócio. Quer saber de uma coisa? Eu falei, ó, o Gabriel, ele falou assim pra mim, Júlio, eu não sei se isso aí vai dar certo. Lógico que vai... Gabriel, você... Não, ele falou, eu não sei se esse pão pita vai dar certo, isso aí é muito simples. Eu falei, é simples, é gostoso aí, ó, tá vendo? Hum, ó. Curtiu? Você gosta de queijo. Muito bom. Eu vou pegar um pouquinho. Você experimentou? Eu? Experimentei. Ah, esse? Se eu experimentei? Eu vou experimentar esse aqui que tá quente. Aquele lá tá ótimo também. Eu sempre como um pra garantir, Claudete. Eu não gosto que a freguesia fique... Não esquentou, né? O que é que é? O que é que é? Não esquentou agora? Não, agora tá frio. Não, tá morninho ainda. Tá morninho? Uhum. É? Hum, muito bom. É, nós vamos ficar comendo, gente. Ai, que dó, né? Quem tá em casa, ficou olhando isso, com vontade de comer, não tá aqui. A gente vai te convidar pra vir, tá?